Olha, pela primeira vez o número de alunos matriculados em cursos de ensino à distância superou o do ensino presencial. É o EAD, pessoal, que tá voando, hein? Estudar à distância foi a saída que a Simone encontrou para continuar se especializando. A universitária tem participado das aulas online do curso de educação especial. Eu comecei fazendo outras graduações, outras especializações e resolvi, foi a necessidade maior para eu iniciar agora a especialização que eu estou fazendo. Ela recorreu a essa alternativa por conta das facilidades. É uma forma prática você estar dentro de casa, estuda no seu tempo. Eu continuo trabalhando e com qualidade no ensino, né? O Brasil tem hoje mais estudantes universitários matriculados no ensino à distância do que nas faculdades e universidades presenciais. Um dado do MEC mostra que 52% dos estudantes universitários optaram pela modalidade EAD. Essa é a primeira vez que isso acontece. E alguns fatores podem ter contribuído para essa realidade, como as mensalidades mais baratas que as dos cursos presenciais e a possibilidade de organizar melhor a rotina. A plataforma tem todo o material, as aulas gravadas e para você assistir quando quiser. E somente uma vez ao mês é que o aluno vem até o polo para as práticas pedagógicas e para as avaliações. Segundo o Ministério da Educação, o número de matrículas em cursos presenciais diminuiu 14% nos últimos 10 anos, enquanto os cursos EAD aumentou quase 430%. Aparecida é a supervisora de polo desta instituição que oferece mais de 100 opções de cursos à distância. Segundo ela, além da procura ter aumentado desde a pandemia, o perfil dos estudantes também mudou. Antes nós tínhamos muitos alunos que vinham aqui para a segunda graduação. Depois da pandemia esse perfil mudou. Nós temos aí uns adolescentes saindo do ensino médio e já procurando a instituição para os cursos superiores. Mudanças do tempo, claro que vieram para ficar.